E aí, maigrão, vamos lá no japonês comprar uns pipa? Ah, cê é louco? Cê vai lá no japonês e lê-mão enrola, truta. Oxê, eu vou, fio. Os pipa de lê-mão é barato, bora. E aí, chá, já me dá esses dois pipa aí. Nada de dinônio da pipa, nós vende. Aqui não é caridade. Ô, tru, cê entendeu? A gente quer comprar algo. Espera, você é o menino que faz TikTok? É, fi, é eu mesmo. Eu vi cês vídeos muito pra calhar, hein? Eu sabe o que que é ruim, japa. O teto é ruim. Cê que tá aí moscando, tá ganhando dinheiro extra na CBET. Toma, toma o que faz, toma o que faz dinheiro extra. Oxê, japa, cê tá aí moscando. Entra no site da CBET, fi, aí cê cria uma conta e começa a jogar. E eu gosto de jogar mais na JetX, tá ligado? Que aí eu coloco uma grana, tiro antes do avião explodir, e já era, fi, grana no meu bolso. Cê é louco? Presta uma culpa aqui, ó, usando a CBET, tá moscando? Toma, espiva. Já vou lá fazer a minha conta.